Boa noite, Chico. Tudo bem? Oi, Filipe. Gostaria que você me ajudasse numa questão que eu tenho aqui agora. Que você escolheria, se fosse eu, uma Lander, todas as duas motos zero quilômetro, tá? Uma Lander ou uma Saara 300. Vou te passar os preços, que eu cotei aqui bastante aqui no Rio de Janeiro. Lander, R$ 26,990 e Saara 300 saindo a R$ 31,490. Eu tenho 1,83, 98 quilos, né? Sou gordo, então preciso de um certo conforto na moto. E aí gostaria que você me ajudasse nessa questão de preço da moto, né? Eu já tive uma XRE, já tive uma Tenerê. Gostei mais da XRE. Mas assim, a minha dúvida é mais pelo preço e pela questão de conforto e tecnologia que a moto tá entregando, que a Saara é uma moto que tá com um sistema mais atual, mais tecnológico. Você poderia me ajudar? O que você escolheria? Eu uso a moto pra trabalho, ando diariamente 52 quilômetros. Um abraço aí, parabéns pelo canal, hein? Felipe, muito obrigado pelo apoio. Um grande beijo pra você. Eu não recomendo a Saara pro Rio de Janeiro porque é a moto visadíssima, cara. Muito perigoso pra você. Por mais que ela esteja aí... Ela não tá nem num preço bom, ela tá R$ 31 mil, preço absurdo. Mas se ela tivesse até R$ 25 mil, eu diria, cara, não compra. Aí no Rio de Janeiro, assim como aqui em Salvador, é uma moto extremamente visada e perigosa. Não dá nem pra parar no sinal, assim, no semáforo e ficar de bobeira, cara. Os caras tomam. Então, nem pensar, cara. Nem pensar. Não indico, tá? Não indico. Pro Rio de Janeiro, que eu sei que você é do Rio de Janeiro, eu não indico, tá? Por este motivo. A Lander acaba sendo uma opção óbvia, né? Por ser menos visada. Ela aí no Rio de Janeiro, ela tem seu risco, mas é muito menor do que uma Saara. Mas eu vou te dar uma sugestão. Não compra nada agora. Deixa o final do ano. Porque você vai ter a certeza de um posicionamento da Yamaha em relação à Lander. A Lander, ela vai ter algum tipo de... Vai ter algum direcionamento. Porque a Yamaha, ela precisa dar um rumo pra Lander e pra FZ25. Vai fazer o quê? Vai mudar a Lander, principalmente. Vai mudar o design dela? Vai ter um facelift? Vai mudar o motor? Vai deixar o motor? Vai fazer o quê? Vai botar um bloco ótico com aquele canhão LED da... da... Crosser? Vai fazer o quê? Então, eles precisam ter um posicionamento com a Lander até o final deste ano. E provavelmente terão. Então, espera até o final do ano, cara. Até mesmo que espere até o ano que vem. Eu sei que é um comentário, assim, que talvez você não queira ouvir. Mas se você quer sensatez, aguarde. Não compre. Mas, se você precisa da moto pra agora, vai de Lander. Tá? Mas saiba que algo vai acontecer esse ano com a Lander. Pode ser que aconteça ou não. Eu não tenho nenhuma certeza disso. Mas que a Yamaha, ela vai... Possivelmente tomar algum posicionamento, vai. Tá? Em relação a alguma coisa. Então, eu, se eu fosse você, e todos que estão assistindo, se tiverem que optar por comprar uma Lander e puderem aguardar, espera. Até se a Yamaha não falar nada no final do ano, espera até o ano que vem, o início do ano que vem, pra tomar essa decisão. Principalmente numa situação dessa, que é necessário uma moto trail, e não dá pra comprar uma XRE, uma Saara, no caso, né? Que é extremamente visada e perigosa. Então, a Lander é uma boa opção. Eu recomendo a Lander. Mesmo ela sendo inferior à Saara, em todos os aspectos, todos, absolutamente todos, ela é inferior à XRE. Minto, ela ganha na durabilidade. Isso é verdade. Mas, no resto, ela perde em tudo. Perde em tecnologia, perde em segurança, perde em conforto, perde em potência, mas ela não perde, ela continua sendo campeã na durabilidade. Isso é verdade. Mas, esse motor 300 da Saara é muito bom. É uma evolução do 250, então é um bom motor. Mas, de certo, não é mais durável do que o da Lander. Então, pra todo mundo que está assistindo, quer comprar uma Lander, espera. Minha dica é essa. Espera, não compra nada ainda. Deixa a Yamaha se posicionar até o final do ano. Beijão, querido. E muito obrigado pela sua pergunta. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.